Oceana, Solonadeu Oceana, Solonadeu Chima, Oceana Oceana, Solonadeu o canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, no canal, se inscreva 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 no canal, de banho atalha e nisembi atu penifuonim na penifuwa ye e nuntienwa queniamasso e nina finimbebasso midi munchimu eba sasuna enwa yeka kujibodugu asem no yenidin konona mkwasso eko sanyi endifanali no wonyasa sanyi enti kujibodugu so enunsem kakrawa midi eba ena enwa hasu fuku commercial partnership team no yes omu ye twitter space midi hunsem kakra eba sasuna bebiya afi dya ye confirm venu nah ka sifu pevo baach nao midi hunsem eba eba a meturi eesu akan sembi nisembe na misunbe a mbeturi yakang medie munchi eba we eni assemble bebe ni mabuwa abuwa mo mibiri ebe somu anopeu buti before that no wamo ka choo se asa abedaho ka asua watia ase asa asna super first nanka e e first anon teti makken e ne yu ko hankak Sexe and Teti makken ene uko ke yang ke ye wana one and half plots piya tonu one plot two bedroom flat self contain ewasso sasuna 3 bedroom story building for tens or so company see ya to a farm it's a partial passage nasa senedas penis no passage na of a numbers no excuse nasa uma moda de serrisa which marcas as no now a borracha focus in the more yes and right has to cook a comer a commercial partnership team no ea tuta space um hudu a tuta space a mood in common check the phobia for life from a chest o trator space for no serbe a sasso foco supportas a menina trying to me join in um ombitmenia mochamu namo short may be aborting no it's a very good initiative by myself in the first of my arena we know chita no in your band or chita and i said x will be your bano x and i said chitano what i say a what's up one of the money we've been um what i say what's up when i know mananky bit masina lg maybe no the chitando de concerto constituted or chitando não quando a abelha de ser de panha e você não vai dizer bem a adenha corna o pessoal o cheio de me disse bit me and i'm not a gente vai sempre for so many to traditional media and account radio and it's even encounter me and teach the mundo o quanto a video is out it's a woman said you a support is a entranco school is a bit much eb yes it may be a boy what i say o corte a tv sucesso more yes was a viento profundo is a bit much to be a honom a canichicama camachete you mui e na parte acertora o professor bairro de ouia no ontem isso que não sou forte a participação de você morante e tira na é a bairro de anna social media denna a boa monta por venda bídea maw От ou os smartphones que eu vou encontrar na derr moya no na trajeta nipas eu não vou ficar com ovo de bebês a Ghana a Boo a psada normal otita na chata no os um do marriano para a show a moon for traditional mediante o radio que Jesus morante a ser rádio o TV nessa unção no nome e Almanchias e facebook no so am i a sb a bit macrata cross what is obi a sin pana cusco's one cusco's what you prefer one to the four boomer sem corona o canal no so um cria yeah i was a a yeah so but you know to me in seca support team no now boba team no coin no no i have something better i mean i need my benefit if you need meeting watching i'm at you mediano accu you because a phobia for life a very muito bem a iniciativa. a polícia aminou milho e bb a bolteiro and is still my background and I'm a team then yes can not to the largest and the place I choose to baton and also become it is initiative a camera and for a motion to say be a little bit my enough so process is a trip to nice it let me have one my secret to my back lab no way for better for life media a very good initiative depending for and for traditional mediums on counting to me more and to me and when you yes and Outras e é a carcoach voa do assume. É a dica do assume. Sim, é a féril, não é necessário. Não é necessário. A gente não sabe como um antigo. E então, é a contratação. E a gente não sabe como out ideia. Mas me amei do mesmo. Em nome é que a gente já estudou. Nós entramos em contratação. E, por sonta sur a échei. O que acontece? Uma uns exigir. Até mais. Agora, a professora, do bom. É muito importante. E hoje, é muito bom. É muito bom. Bom trabalho, nós sabemos o que nós temos a estimação, que nós temos年前 os prenes da vida, nós temos que aprender normalmente. Nós temos que entender a vida dela, obtei há bora que nós temos. Effective lo.... nos Motos esforços e estamos nos conhecidos. Nós temos queатьmos o que nós temos perdidos. Nós temos que desvame Brasileira, nós temos que nos imperação, todos nós temos que ser prontos. que eu moro, eu vim aqui fora, na verdade, não vim aqui o experimento e não vim aqui meus fãs que eu vim aqui na mente o trabalho como qualqueruna. Eu vim aqui no meu filho de novo o meu filho de novo ele, o meu filho de novo, você Greenpeace com o meu filho de novo gato. Eu quero essa minha mãe. Eu tenho um filho de novo. Eu me venho mais ansioso a confiante as for machina de basso masima bias poste de me adma consider a consider a via 3 p.m. and a machina eba sou eu masi papai a resposta diversa supporters em um campo in a engechi na yonco na yoncobo tim letido me encorso portu tim no na mia adma saturday so yeah the fun zone beba de satire no go machina sandita fazona deba saturday need income of a machina after machina mandino E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comencem, arroz, adoro, pinta... O povo tem que vir aqui nos guarda... Quando quer dizer que o povo está aqui no país, ele tem um milho de Deus. Quando você quer dizer que o povo está aqui... Um assassino, as pessoas no país, tão simão... Aí quando quer dizer que o povo está aqui no país... Ele tem um milho de Deus, que os meus interesses... Com isso para dizer que não era um milho de Deus... porque é dinheiro , porque é dinheiro que é sair da tia ?la tia a tratamento assim Ele se aquilo você quer fazer Ele faz常arlas E 치 even あ, eles passam Se fitness E isso vira Essay o duro troca E não pendamos Além da nossa Um faz ponto Próximo E contigo Padi o outro smith é a delivery aqui esse interessante aqui é o que acontece o primeiro e-mail o primeiro e-mail o primeiro e-mail ele foi aquele presente E aí,point está-se no google. facebook Xq4 não pode demorar facebook facebook então o tipo Ghii é que sempre o nossawy 1 fundou aqui на red carry urge mago do final da guerra não tomei é de什麼 ékommenos e da versus quer dizer Ta conferir O meu primeiro ano.. O meu primeiro ano, já o meu primeiro ano acaba em vão fazer a primeira vez, ou eu já já estou com a qual os meus jogadores são em vão fazer a primeira vez. Ele disse, o meu primeiro ano, que nunca tenha se treinado pelo nosso caminho para frente com o tempo. Se tiverem, o pessoal do seu time para bolsar o Fastball e de tal golsar com banco. não bosnia de bolíguesa e no profissional de treinem o sábana e a bola e a bolíguesa e no bit of a treininha porque é isso de firmas e treininha a passada na equilíbrio a ligue na negativa de film bornes anárceos abono e nem de ver a city a nissu a city a um ser humano o bonica sin el co so bon shot and so pick a cabana co atas intermassa Porque a pessoa tem uma pessoa quemava fail e ela ia falar para ela, e se você me pega ela na uczu da sexualidade que tem um ponto, para você atrapalhar. Assim, a pessoa tem um employees que tem outros colegas e eu não vou tempo, porque eles vão fazer uma coisa que eles têm, eles vão fazer uma questão. E eles vão ver um segundo minuto, e eu vou fazer isso aí. Porque eles vão fazer uma primeira vez. Os mais muito bons e esses dias, Então se vê que a gente proibida em uma peça, não vai aposar em uma pesquisa. Eu quero falar sobre isso, porque é você que tem a ver com isso. Eu quero falar sobre isso em um lugar. E então ele pensa que não vai brilhar. Mas não, não vai... Eu vou falar com seus amigos. Eu queria dizer vou falar sobre o dia. Mas agora a gente vai falar com o dia aqui. Eu estou lá aqui. e então no caminho ele vai pesquisar a casa mas agora seu amigo, o amigo ele vai me empurrar o amigo ele vai me empurrar tem o amigo ele vai me empurrar eles não conseguem triste mas do amigo ele vai me arrumar por que ele vai me derrar porque ele vai me derrar por que ele vai me prender e errar e ela vai me desmar otherwise o amigo ele vai herar ele vai me enfriar o por mim na ame tori edin simbiatura a faca sim cc and in a place out ever now before say they come to that's a mami carissa professor chuma si yes way a penifordia no point a good news a good 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 news yes good news parmini intermissio good news yeah the party nipan time we are saying yes and katanini nsa ntpn for one coisa ayer no rebanon on five in the path now on ramayama phobia a football person what i say with nimbo no bonimu kakran professor the body mfa or the book nesosia timo phobia a ball football person now with nimbo what the bonnetti with nimbo nimu what is with my miki this is a beautiful football teams you know it was a crash posted any promises posted in it tamale and the national sports stadiums nina it is a fact professor chuma simon now i'm a true the answer mondia to you and say well no well we are into a player agency that's a player management in a check oh bobo no bobo no 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 oh baby we now we said no oh yeah a juma person warrior hono shak se se odh today what is interesting to say no on our place better to grab our france i'm mobile france eh eh dvc1 no so so place it was pin yes oh player it was pin sasuna a place yes i will take it and player your friend yo we've fed crazy i want to know the bar has to keep on yes 24 aa and my auntie me i'm chocsidiamano becatch yourself open more france i'll call them i mention and then yow aqua sign contrast i will spin as i say yow it was pinner all bonnie bono it was pin yellow crazy and sam hackanity i'm a true it we saw to the dj Se inscreva no canal e ative o sininho. Ela é a Suda, no sul de Africa e na França era meu primeiro. Tecque é uma senha, minha senha. O meu primeiro primeiro. A senha foi a tecque? É. E a senha foi a france. Primeiro. Ah, tecque. A france foi a divisão. Ok. E eu a típica mais tembora? É, minha senha. Você é um striker em uma casa de alguém aqui, Kassim? É. Você é um típico? Eu sou um típico. Eu sou típico player em uma casa, de uma casa. Com licença, eu sou a juma um time de time de vídeo noце de clube Você é o seu seu tomejo de cara? Sim, sim, sim Ele é o que seu cartazão? Eu sou o meu cartazão Eu sou meu cartazão, ele é o meu cartazão, eu sou o meu cartazão Porque se me diz que ele foi o meu cartazão, você está o meu cartazão Você é o meu cartazão que eu tenho em casa Você vem aqui Eu tenho que dizer... Eu disse que ele tinha uma empresa de fevereiro Eu tenho que começar um projeto é meu trabalho, é como minha família. Eu mostrei eles um projeto e eles estavam me mostrando. Mas eu disse, se você é um projeto, se você não pode ser um contra, você pode forçar eles. As pessoas são. Nós temos que ter um projeto, você deve ter que ver outros lugares. Mas você pode ser um filme. Sim, claro. Mas... Mas você tem que ser uma pessoa. Eu disse que eles têm um crime. Vocês têm um crime, eles têm um crime. Então eu enviaste-lhes alguns vídeos, e eu vou fazer isso, então depois de escolher, eles disseram que eles queriam o jogador, eu disse que não tem problema, então eles bookam o jogador para nós, e eu comprei. E aí você é a House of Ok? Sim. Ok, eu estou interessado com o que você pode fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui. Sim, mas depois de mudar de House of Ok, eu vou fazer a minha primeira divisão, o time of spin. Sim, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. S종ho meu que eu que eu 수도 isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Ou eu quero escrever. Então eu vou dizer, né. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou H catcha. e dico to concesse as a sb ap piano e bit many be madana pessoa autosua e bit many be amassas na a vini barro no acuti dinari assassinado two plots and you go so abogu so sasuna a blocks also and a foundation was into process as na of them numbers never money so on service mccain sasuna a cordia cordia yes but yes you will on as a server the one plots and you go so abogu so blocks egos now what a tank is is so process as a neswa batrofen numbers now wish me nasa bro modin so sabitimi akibi ya free video nisi ya ever say shia ever chiatifu naba new advanced medical laboratory because the new advanced medical ultra nase ewe bia ewe dame shibu etia amount for the family hey edona collins me nabida new advanced medical laboratory now bali advanced medical laboratory edmond jibweble ewe hasi tisewa o hospital de comércio com o dinheiro para a casa e como é que são a fai com a bairro de comércio tem de ser muito grande e 5 e e como a bairro que se após o bairro, ele é o bairro com os problemas, ele é o bairro ele é o bairro com uma bairro com um bombeiro e ele é o bairro ele é o bairro, ele é o bairro, ele é o bairro, ele é o bairro e o bairro Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, alguém já fez fazer um bom, deve ter um bom, deve ter a ver com a sua. Foi alles que você chegou à casa e o seu esforçamento ficou muito bem. Ela conseguiu um instruir sua escola. Ela levou ela agora que ela estava comigo. Agora que ela faz lá. Uma pessoa que ficou com muito boa. Ela levou ela quando foi com que. Agora que ela me lembre. Ela me lembra que ela foi um atalho. Ele se levou ela a uma casa. Ele não faz fizemos um atalho. Ela vai ter mais aqui. EDIMA 0530 405 500 0530 405 500 0530 366 755 0530 366 755 We guarantee hundred percent quality Amém.